Olá, tudo bem? Eu sou o Lindo Amar Nesse vídeo eu vou te trazer 4 dicas para o seu bloco de cimento ficar muito forte Primeiro, você usa o agregado um pouco grosso como pó de pedra ou pedrisco na areia Segundo, a massa do bloco é bom não ficar muito seca Terceiro é bom você compactar bem o bloco E quarto, enfim, você precisa molhar bem Desde a hora que o bloco começa a aguentar jogar água, você joga água várias vezes Normalmente a gente joga água pouco e fica bom o bloco, mas se você molhar ele com mais frequência, o bloco fica ainda melhor, tá bom? Então essa foi a dica de hoje, não deixe de deixar seu joinha, se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho da notificação, tá bom? Compartilhe para seus amigos também, tá bom? Então, até o nosso próximo